Olá meus amores, uma boa tarde para vocês. Hoje eu quero falar, não vou aparecer, que eu quero falar sobre o benefício dessa planta aqui que eu tenho na minha chacra, que é a babosa. Ela é um excelente rejuvenescedor, ajuda a sua pele a ficar melhor, também ela elimina caspa, ela é um antibiótico muito potente e ela é cicatrizante, ela também combate queda de cabelo, é indicada para acne e também é indicada para nutrição, assim, se a pessoa está desnutrido, toma um suco e ela ajuda a nutrir a pessoa. Também é um antioxidante e combate doenças, como a infecção na pele, vários tipos de doença na pele e é muito. Aqui eu tenho bastante babosa, aqui também é babosa, essa é outra qualidade. Olha ali, tudo babosa. Então eu faço tratamento, se eu tiver queda de cabelo eu faço um tratamento, está eliminando toda a queda. Eu inclusive estava com queda de cabelo, eu usei ela com um pouquinho de alecrim e foi excelente. Eu espero que vocês gostem e se inscreva aí no meu canal, ative o sininho das notificações, também deixe o seu like. Muito obrigado, uma ótima tarde.